Eu acho que é um ímã de fazer, mas ele está aqui presente nesse tribunal, questionando o fato dos Estados Unidos, ele de fato atacado, mas como pedido de desculpa, digamos assim, já demonstri, eu acho que ele não deveria estar aqui, até porque não houveram mortes dentro do Iraque. Acontece que sim, as pessoas foram uma grande consequência, foi, passaram por um ano, cedo, etc. Mas o Estado Unidos ajudou, então, por quê? As partes podem ser. E agora com a palavra, a advogada, que é a senhora Lívia, Alissa Alfeb. Bom dia a todos. Eu queria citar aqui algumas ideias fobias, né, de que no Oriente Médio, todos sabem que é uma grande quantidade de petróleo. E os Estados Unidos, todo o Estado, que sempre teve, por um grande interesse, obrigado, claro, teve interesse no petróleo de todos os países que por aqui passaram. E queria dizer que os Estados Unidos, de alguma forma, sempre estiveram ao lado desses países. O meu país, o país que estou representando, a Lívia, sempre teve uma certa relação com os Estados Unidos no quiso do petróleo. E em 1973, Washington acusou cadáver de estar envolvido em ações terroristas, além de lançar algumas ações de embarque militar. E estou aqui para acusar os Estados Unidos de ter derrubado dois aviões de combate livre, de ter congelado depósitos livres nos Estados Unidos, pelo fato de ter envolvido algumas relações econômicas. Que os Estados Unidos sempre estão atrás do petróleo, sabemos que ele é um país desenvolvido, mas que eu acho que os Estados Unidos estão com medo de perder esse monopólio aí de desenvolvimento. E por isso que ele está correndo atrás do ditador, no meu país, porque os países do Oriente Médio, normalmente, eles não sejam. Então, quer dizer que você é aliada ou chamada, se o seu país não quer decolher a ditadura, quer acabar com a ditadura? Digo que nos países do Oriente Médio, eles são ditatoriais pelo fato de oferecer grande quantidade de riqueza natural, petróleo. Não é mais porque o seu pai, a sua casa, ele não quer proteger a sua família, ele está protegendo ali as suas riquezas. Os ditadores do nosso país, eles tentam proteger as nossas riquezas dessa forma. Se essa é a forma que eles se encontram, por que questionar? Os Estados Unidos estavam ali a favor, mantendo relações com a Anitta. A partir do momento que a Anitta rompeu essas relações, os Estados Unidos se voltaram totalmente contra e fez algumas sanções com o apoio da Anitta. Vejamos aí. Bom dia, em abril de 86, os Estados Unidos atacou Trípode, a capital de Lívia, mas não é a filha do tipo de cadáver. Essa é a acusação que eu tenho até hoje em abril. É, eu queria tirar esse deputado agora. Chamo. O senhor, uma marca da... O senhor foi para Kickstarter. Próximo. Um mundo merecido. Um mundo merecido. O senhor, uma marca da sua cor, um mundo merecido. Ele pode poder despedir, um mundo merecido. Uma marca da marca. Um número matteo, Um número глазário. O senhor, um mundo merecido. A CIDADE NO BRASIL 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 Os Estados Unidos é o maior consumidor estrangeiro do mundo e isso é diferente de mais os produtores de petróleo. O segundo é que o petróleo não é mais rastreado em ouro e se entombra. Então, a segunda da poeta, a poeta, a poeta, a poeta, a poeta, a poeta, pede valor. O petróleo é bem igual do povo, com os Estados Unidos de Estados Unidos do Marte, do petróleo que é do povo, com o Iraque. Mas todos sabem que eles têm interesse, que eles se aprevalescem e nunca entrou num país que favoreceu no processo deles, doente médio. Senhoras e senhores, o país é aliado com os Estados Unidos e eu creio que a advogada que o presidente sabe disso. Assim como todos os outros países que a gente pede, praticamente, os Estados Unidos, eu tenho certeza, e a senhora também sabe, de que se não fosse pelos Estados Unidos, o país não teria condições suficientes, senão ele não seria aliado. Assim como ele e o Bahrein, eles não seriam aliados, porque eles seriam condições suficientes de se beneficiarem da desculpação, da estação e tudo mais. E eu creio que isso não é possível, porque eles não seriam aliados nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu até agora? Vem um país até agora, que foi receber uma ajuda nos Estados Unidos, se favorecendo alguma coisa, sempre teve algum assunto, algumas histórias que teve algum risco. Eu não desco, minha gente. Todo mundo sabe que os interesses deles sempre vão estar por cima dos nossos. Eles estão na metodência, eles querem controlar os petróleos, o interesse deles é o petróleo, eles não são. Eles não podem aqui, trazer a gente sobre o mundo do Oriente Médio. Bom, olha, você disse agora que você não sabe, você não recebeu, você não sabe em que favorece a ajuda dos Estados Unidos. Então, se ele tem que ter esse, o meu país, eu aqui, o meu país, não fosse aliado ao seu país, você conseguiria se garantir e conseguiria, digamos assim, evoluir e sair em petróleo, ou se for votar agora sem a ajuda dos Estados Unidos, você tem a plena certeza de que você conseguiria. E se você conseguiria, por que ele é aliado? Porque ainda pede préstimos, porque ainda pede financiamento de várias outras coisas, de tecnologia, de exploração. Eu não entendo por que você ainda continua sendo aliado dos Estados Unidos, se os Estados Unidos não ajudem nada. O governo não, meu povo, não do governo. O governo não quis, mas ele estava lá nos Estados Unidos, justamente por ter ajudado a minha mulher do povo. E a opinião do povo, que eu quero agradecer a maioria, a opinião das senhoras e as filhas. Excelentíssima senhora de mim. Eu, como advogada constituída, venho acusar os Estados Unidos da América, por declaração oral e intenção de furto qualificado contra a república área da Sina. Eu vou me basear na terceira unha, que é... Por favor, senhor, por favor. A secretária do Estado, Rio Cano, confirmou um meijo à rede de televisão CNE do Público de São Paulo, que a influência externa de outros países tinha pouco impacto nos acontecimentos gerados pela revolta na Sina. Por favor, sejam um nome de nome e ração. A testemunha secretária do Estado, como os seus. Rila do clima, eu digo que nenhum país tem real influência, além do fato de dizer acreditar e estimular as mudanças que esperam. A levantamento do presidente Silva, a Xará, perdeu toda a sua legitimidade diante do seu povo, devido a brutal repressão. 28 dias após a declaração, dia 13 de agosto, Rila impressionou e impediu o posicionamento da comunidade internacional perante a retenção da Sina, em que todos deveriam reconhecer a necessidade de mudar a renda de liberar o país. A secretária ainda pede para ser anexada uma sanção contra o governo CIR com a relação de indústria de petróleo e gás. Senhor ministro das Relações Internacionais, o senhor estava presente em uma reunião da ONU nessa declaração da rede do Refinho. E o senhor ministro pode nos dizer que essa mudança brutal nas declarações dos secretários de Estado em tão pouco tempo, ora dizendo que é desnecessário, em defeito na questão da Síria, ora dizendo que é necessário, em defeito. Senhor advogado, do Oriente do Senhor. A secretária Ríder do Clima não tem respaldo para as declarações, pois se mostra volúvel e compraditório em sua declaração em tratamento de menos de menos. Os Estados Unidos têm perdido sua legitimidade diante do válido mundo, uma vez que ostenta todos os tipos de riquezas, procurando motivos para ter uma relativa influência em cada país na tentativa de monopolizar o mundo. Meritíssimas vezes. Essas declarações deixam visíveis os interesses dos Estados Unidos à América em mudar a forma de liderar o país para infiltrar-se, tirando proveitos sobre a fonte energética atual do petróleo país, encontrando em grande parte do Oriente Médio no território sul. Como alegação final, requeremos o acordo entre os Estados Unidos e a América, tenham o direito, não tenham o direito, e a influência em alguma na formação indireta ou indiretamente à Síria, pelo réu, pelo interesse financeiro, que não se convém, que são por direitos da República Árabe da Síria. Bom, gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor. Como ministro, o senhor deveria saber que houve uma violação na Convenção de Vienas sobre Relações Informáticas ao permitir que o governo de criminosos atacasse a sede da Oligação Americana em Damasco. Ou seja, o senhor se supriu com um acordo, invadiu o meu país, desculpa, o seu país, se supriu o acordo, invadiu o meu país, quem está aqui me acusando de implantar no sentido financeiro, no caso. Tudo bem. Então, reforma humana. Houve, então, a prova de que você violou a atenção, só que, sinceramente, eu não entendo por que a Síria está aqui, sendo que os Estados Unidos também procura financiar. Então, tudo bem, óbvio. Pode dizer que os Estados Unidos querem plantar a política e querem pegar o dinheiro de vocês com o petróleo, na Síria, na Níbia, ou em qualquer outro país do Oriente. Só que, vejamos, os senhores, a Níbia, desculpa, a Síria, no lugar dos Estados Unidos, se fosse a grande potência que é, não faria o mesmo? Você continuaria sem fazer nada? Não pediria ajuda? Nem nada? Porque ao mesmo tempo que vocês pedem ajuda aos Estados Unidos, vocês acusam dos Estados Unidos. e agora uma palavra expulgada na atividade, representamos o primeiro. O nosso país é marcado por várias invasões e divisões, como, por exemplo, uma divisão que houve no território devido a lutas em tribos inimigas e os ingleses que se apresentaram controle sobre o nosso território. Já estamos cansados disso, estamos comendo posse de algo que é nosso, estamos dando, dividindo coisas para o nosso país. Justamente nesse momento de revolta, aceitamos uma oferta dos Estados Unidos para treinarem forças no nosso Exército para enfrentarmos ameaças terroristas. Achamos que seria bom para nós, mas isso resultou em várias prisões do nosso povo em mim. Mais uma vez, somos prejudicados e graças a essa honra dos Estados Unidos. E mais uma vez, volto a dizer que a representante do PM que estão aqui sabe que, assim como o PM, o Quad e o Bahrein são, aliás, os Estados Unidos, porque não conseguem ajo sozinhos. Se eles nos procuram para pedir ajuda e quando ajudamos, somos acusados de estar influenciando ou de estar tomando decisões pelo governo, eu sinceramente não entendo essas acusações. Nós não pedimos ajuda de vocês para treinar o nosso Exército, de vocês que vieram a nos oferecer isso. Mas eu não estou falando da questão de treinar o seu Exército, mas no início você citou que acertaram a ajuda dos Estados Unidos, mas o PM pediu ajuda dos Estados Unidos, justamente por causa do petróleo, porque não tem condição suficiente de agressar sozinha. A questão de, dos Estados Unidos, propor que fossem treinados o Exército de vocês, é uma história de vocês. Os Estados Unidos só ouviu o que vocês pediram. Vocês pediram, mas o nosso exército já perdeu. E eu não me lembro o que vocês faziam aqui com a acusão dos Estados Unidos de uma coisa que ele fez porque vocês pediram. pausa na sessão para ver o melhor pedido e confusão da sentença. Eu falo que é uma simulação, não tem ninguém. É uma simulação, óbvio. Mas eu acho que... Os Estados Unidos são momentos bastante interessantes, bem construídos e tudo mais, percebemos que, em geral, vocês se prepararam, estudaram, estudaram para isso. É um modo diferente de participar, de aprender, de estudar, e eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. De alguma forma, a gente aprende várias coisas, né? Vocês têm 10 minutos agora para se organizarem, chegar na sala bonitinho, sentados, né? Exatamente. Então, se eu subir agora, passe até a capa de envolver aqui, tem que tocar de roupa, se troca, 10 minutos para chegar na sala.